A gente vai buscar uma solução diferente para essa travessia seca. Então, primeiro, que desse mais segurança à navegação e que, do ponto de vista de financiabilidade, fosse melhor. Do ponto de vista de custo do Brasil, fosse melhor. E aí vem, realmente, a possibilidade da gente fazer um túnel. Então, tecnicamente, não tem dificuldade. A gente tem tecnologia para fazer o túnel, para construir o túnel, para operar o túnel. A dificuldade, então, passava a ser a financiabilidade. A financiabilidade, ela é resolvida com esse processo de desestatização do porto de Santos. Então, nós vamos usar outorga devida pela venda do porto para viabilizar esse projeto do túnel. Não só esse projeto do túnel. Nós temos aí três projetos que eu considero importantes. Tem o viaduto da Lamoa. Nós vamos, também, com a outorga, fazer a ligação São Vicente-Santos, o túnel do Maciço, que é outra reivindicação importante. Cria mais uma rota de deslocamento que vai ajudar o porto, que desobstrui o trânsito aí da Baixada. E nós vamos fazer, por meio dessa desestatização de Santos, essa ligação seca Santos-Guarujão. Então, vamos segregar esses leilões de concessão. Vamos fazer uma concessão do porto e vamos fazer a concessão do túnel. Alguma dificuldade em fazer a concessão do túnel? Não. Teremos grupos interessados na concessão do túnel? Teremos. O que que pega para a concessão do túnel ficar de pé? O valor presente líquido do projeto. É um projeto que tem valor presente líquido negativo. Como é que a gente resolve isso? Aí sim, o concessionário que vencer o leilão do porto de Santos vai colocar o dinheiro, vai pagar a sua outorga, garantindo, então, que a gente arrume esse valor presente líquido do projeto do túnel. Ou seja, eu vou ter um operador rodoviário operando o túnel, mas a contrapartida, vamos dizer, o aporte financeiro virá do operador portuário, virá do vencedor do leilão do porto de Santos. Não vou pronunciar.